Realizada em Mirassol, a RADESP, reunião anual dos dermatologistas do estado de São Paulo. No evento, foram apresentadas diversas novidades estéticas. Vamos ver. Entre as novidades apresentadas na feira, muitos equipamentos de última geração, principalmente aqueles voltados para a área estética. Um deles é este daqui. Especialistas garantem que para quem gosta da depilação, todo tratamento é feito praticamente sem dor. Principalmente os homens que querem fazer barba, querem fazer pelo menos aqui essa região do colarinho, que costuma ter aquelas foliculites, com o soprano, eles aderem ao tratamento totalmente, porque é sem dor. É sem dor, dá para fazer paciente inclusive bronzeado. Isso que é importante, porque a tecnologia é em motion. Isso é uma revolução no mercado de depilação. Ao todo, 63 indústrias farmacêuticas estão expondo. Este equipamento, produzido em Israel, trabalha de uma só vez a celulite e gordura localizada. Segundo este cirurgião plástico, são cinco aparelhos no país. Ele afirma que quatro sessões são suficientes para apresentar resultado. É uma revolução, é uma tecnologia nova. Nós temos pela primeira vez no mundo uma plataforma que vai combinar a radiofrequência, já tradicional, que trata celulite, flacidez, com o ultrassom, que é o tratamento novo para a gordura localizada.